E aí massa, confira agora mais uma produção da Agência Galo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, valeu? Manhã animada aqui na cidade do Galo, isso porque a gente recebeu toda essa criançada que veio lá de Brumadinho, de uma casa de acolhimento chamada Casa de Acolhimento Luz da Eternidade. É uma instituição sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Eles se divertiram pra caramba e ainda tiveram oportunidade de tirar foto com os jogadores. Vamos ver como foi? Tchau, tchau. Hoje nós viemos somente com uma parte do turno da manhã, nós estamos com 26 crianças e 3 profissionais da Casa de Acolhimento. É um momento de muita alegria para várias dessas crianças que acabaram infelizmente perdendo parentes e amigos na tragédia. Sim, é um momento que hoje aqui nada de tristeza, nada de ruim está sendo lembrado, realmente é só alegria para eles e para a gente que veio também, é um momento assim muito feliz e muito gratificante. E quem que jogou bola naquele gramado bonito? Me conta, quem que joga bola? Quem que gosta de jogar bola? Quem é o seu jogador favorito? Casares. É por quê? Porque ele é muito incrível. Você conseguiu o autógrafo dele? Consegui. O que você achou de ver os jogadores assim de pertinho? Muito top. Já tinha vindo aqui ou não? Não, nunca. Muito legal. Demais. Você vai lá na televisão quando você crescer? Eu quero jogar bola. Eu quero ficar jogando bola. Eu quero jogar. Todo mundo aqui quer jogar bola. Eu também, eu quero jogar bola. Eu só quero, eu quero, é muito legal. Agora em que time você quer jogar bola? Eu quero ser do Galo. Eu quero ser do Galo. Todo mundo aqui quer ser do Galo. Então dá um tchau lá para o tio, todo mundo. Tchau. Boa tarde. Bravo. Não esqueça de se inscrever no canal.